Calma aí, calma aí, vou fazer um cosplay Infinitinho é a melhor compro do patch atualmente Pelo menos até o momento Guys, o Minha Será que chegou a hora, mano? O certo era comprar isso aqui, véi Vou jogar de NAR É isso? E daí volta de ECO? Meu Deus, Knife Edge Porra de WW, cara, não fode O certo, gente, era jogar de Underground Eu acho que é isso aqui Meu Deus, eu ganho desse cara, não ganho, não? Ih, perdemos Toma gap, seu diabadinho Não sei que build a gente vai fazer, gente A gente vai descobrir aqui no meio, véi Calma, mano, eles são muito apressados Pô, vocês nasceram de 5 meses, não é possível, velho Esse aprimoramento é o Riqueza Ascendente Mas é que vocês são precoces Relaxa, relaxa, a gente vai dar um jeito A gente vai descobrir o que botar Cadê minha pop, guys? Minha namorada também fala isso Mas nem eu sei a biz, cara Tipo, a compra do NAR não existe Ela apareceu hoje Ninguém sabe Ah, eu não vou matar a pop F Deixa eu pegar a Nila, por favor, véi É só low hole, guys Tá, mas a comp do NAR antes era ruim, véi Agora o NAR tá bufado, tá ligado? Agora é uma comp legítima A gente tem a Jinx pra pôr Mas eu tenho medo de pôr a Jinx e ganhar, véi A Jinx é muito spike aqui pra gente O NAR tá bufadão E aí, vamos matar duas peças e perder, cara Isso aqui é insano, véi Beleza Cinquentinha Cara, será que o prankster é mais importante que o hacker? Ou melhor, será que o gadgetim é importante, véi? Eu acho que o gadgetim vem depois só, mano Não é isso aqui, na real, né, N? Ai, eu não tava olhando Ai, eu não tava olhando Ai, eu não tava olhando Ai, 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 ai Ele travou a vai Por favor Por favor, véi Podia tá matando Podia tá roubando Me dá um centavinho Deixa ele ganhar de mim Por favor Por favor Toma gap Seu diobadinho Ele nem entendeu Essa é a graça, cara Era um chamarilho de diobadinho Se eu tivesse no BR, né Meu Deus Aqui acabou meu jogo Dropa isso Dropa isso Põe hacker Admin Quer dizer Admin Sei lá, véi Toma 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 Me lhe def blade LW Aqui Sinto confiança de Titans Não, pô Tá de boa, velho Olha lá, pô Toma gap Ei, perder por pouco aqui É insta win Cravei Nossa Barrido Tá bom Tá bom Tá bom Meu Deus Não Eu preciso de combate Pra agora, véi Vocês tem noção Que eu tenho NAR2 Se eu quiser Aqui E eu fico com 70 Ou eu deixo Preparando E depois Eu nico Ai, que decisão Ai, vou preparar Foda-se Como funciona esse Alment? As peças do banco Ficam sendo preparadas Tá ligado? Aí elas vão ganhando A P, a D Cara, Lucian de Manazani Deve ser muito broken Varrido Guys Tô sentindo Tô sentindo que Tô sentindo que o NAR tá broken Mais alguém? Ele tá varrendo e varrendo Pô Não, ó A gente já tá 7 Aqui já é 7 M Pop E quem é meu 7 mesmo? Que eu tinha falado? É um prankster, né? Sei lá, Jinx ou Echo Ai, mas aqui a gente Que eu encontrei um cara Muito forte, véi O cara tem tudo, pô Bom Com isso meu NAR já tá Preparado full Porque vai faltar um round Do PVS, ó Tá safe A gente volta de Titans Ou LW Ai, que indecisão, mano Eu vou ser bundão e fazer Titans, mano Mas o meu instinto fala que é Meu coração fala que é LW Eu vou ser bundão Eu vou ser bundão, mas eu acho que é LW Cara, eu não vou dar level aqui Eu ia dar level Mas eu vou deixar isso aqui preparando, pô Quero deixar uma Jinx Ah, não A Jinx não faz sentido Porque ela vai ser trocada pelo Echo Ai, eu errei a side Eu tinha que ter escaltado Toma tapete No Lucian Era quem eu queria Confia Cara, dá pra pôr Morgana também na comp Porque daí Daí se o NAR parar em alguém da front Cara, a gente tá muito rico Eu não, vou jogar de hacker Mas tipo, jogar sem prankster Entendeu? Tem um slot aqui Ô, Mido Tem como você parar de falar essa língua esquisita aí? Acho que sem hacker é meio nodgers Daqui a pouco você tá falando que as pessoas são Shadu ou Redpill, véi Sei lá, mano Todo esquisito, véi Nossa Essa sua atitude foi muito suja da sua parte, Mido Toma gap Toma gap Seu Dilvadinho Eu tenho que preparar o NAR, véi Tem que aparecer no YouTube e já prepara o sub, véi É a hora Depois vai ser tarde demais Isso Isso NAR 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 Isso Sunfire aqui Pike N Se for ter NAR 3 é o do sub Mas vai ter, como assim? Toma Toma O vídeo já tá pronto, pô Obrigado pelo 100 bit, James Muito, muito obrigado pelo apoio Tá, tá faltando um terceiro item de dano aqui, guys Pô, mas é que a gente caiu contra um cara de... Ligar em dois, né? Um NAR, véi Um NAR Um NAR Uma Lulu Aqui já tá pronto o vídeo, pô Aqui já tá pronto, véi Aqui já tá pronto, pô Aqui é só postar, velho Aqui é só postar, mano Aqui é só postar, véi O plot, né? Eu o dia inteiro tentando jogar sério Versus eu forçando o NAR, mano E dando tudo certo, velho Tá vendo? Não tem por que se esforçar nesse jogo, cara Não tem, cara É misplace esforçar, velho Eu dei o maior hard force NAR da história, pô Sério, mano Tu vai na MF, né, NAR? Tu não vai fazer isso comigo, né? Toma Toma, gap Cara, eu sinto que se eu conseguir uma Deathblade Ai, papito Varrido Calma aí, calma aí Vou fazer um cosplay Deathblade aqui se passar Aqui já foi Calma aí Tem que ser quando o round começar, velho Calma aí Tem que ser no time Aqui é level sempre Cara, se a gente conseguir por admin, velho Pode ser a Murugan enquanto isso Eu não quero roletar muito Pronto Pronto Estamos Obrigado pelos dois meses Tamo junto Assim, assim fica melhor o cosplay Ih, tem uma de mim aqui Depois eu vejo Pronto Agora tá pronto Ah, eu tenho vergonha, velho Eu tenho vergonha Deixa quieto, velho Ah, só admin podre, velho Beleza Beleza Será que a poema tem na pop, velho Acho que eu vou pôr no Shen mesmo Toma 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 gap Toma gap Seu chupadinho Mido, obrigado pelos dez meses, meu mano Tamo junto Fala rapaziada Tô atrapalhando o vídeo de vocês rapidinho aqui Pra falar pra vocês que tá rolando um sorteio Lá na minha outra rede social de 3N Shibs Que é aquela pequena lenda que é bem carinha pra você conseguir Então assim, pra você participar é super simples Então não deixa de perder esse sorteio aí que tá rolando Ele acontece no dia 8 E pra você participar basta você me seguir lá Nesse link que tá aparecendo aí na tela pra vocês Beleza Espero que vocês participem E é isso Bom restante de vídeo pra vocês Guys Uma pergunta honesta Tem alguém nesse momento Que deu uma filinha pra forçar NAR Carry? Tem alguém dando uma filinha pra forçar NAR Carry? Eu Eu com você sabe É segredo É em breve Cara, tá muito forte, pô Sem meme, velho Boi, Equino não é a intenção Mas eu gostei da Morgana aqui, velho Ela tá fazendo muito, mano Sem meme Porque Porque ela quebra Porque o dano é misto, certo? O dano é AP e AD E a Morgana quebra os dois, velho Tem mais alguma música de vassoura que eu não tô me lembrando? Toma tapa Só tem que ter ruim aqui Cara, a gente tá 9, pô Tipo, se eu pegar essa Ionic Eu acho que é Zephyro Porque daí vai nos gadgetins, tá ligado? A gente Zephyro Aurelion Acabou que não foi num gadgetin, né? Mas tudo bem Vai, NAR Vai, NAR Vai, NAR Vai, NAR Vai, eles, NAR Vai, NAR Cara, essa comp tá muito insana, pô Nossa senhora, velho Matheus, obrigado pelo sub Tamo junto, meu mano NAR tá muito forte A gente tomou uns 3 NAR hoje Aí eu decidi, tá ligado? Me render Ah, dá vassoura na mão? Ah, é o NAR, né? Não tem jeito Tô com vergonha agora Não fala disso Fiquei com vergonha Toma vassoura Toma 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 Guys Vocês já sabem o que vai tá no YouTube amanhã, né? Vocês já sabem Não tem segredo Não tem segredo Não tem segredo Ó, o que a gente faz aqui? Sai a Lulu Entra o Nunu Sai a Morgana Entra o Alistar Ou eu só taco 3 lendárias E foda-se Porque assim A gente tá 9 com 70 de gold A gente tá muito rico, velho Que isso, mano? O Adder é chico Tipo Tá ligado? O Fiddle tá preparado Pronto pra entrar no combate Errei a side Alistar Será que eu deveria me livrar da Leblanc? Mas ela tá fazendo tanto Cara, o NAR habilita muito o Shen, pô Sério, velho O Shen habilita muito o NAR Quer dizer Troquei a ordem Toma Finalmente, mano Nossa Olha esse Fiddle Cara, vocês querem noção Que a gente não perdeu Nenhum round ainda? Eu nem sei como capar o board Eu nem sei se o Cap é Nunu Com Alistar e Echo mesmo, pô Ou se eu só fico jogando com lendária, mano Inclusive eu tava pensando Em que vá 5 Gadgetins Mas parece errado Toma Não, Nunu na Lulu é 100% Vou procurar aqui E daí já preparo um round Nossa, os itens são muito bons pro Fiddle, velho Tipo, eu poderia givar a Lulu e isso? Isso aqui não entra Nem isso Oi Achou Toma Tg é o que a gente mais quer Tg é Nunu, velho Contra quem que a gente tá? Mano, esse cara chegou na final De TF1 Nunu Falta uma Leblanc Aqui já acabou Cadê o Pyke? Aqui Cara, a gente perdeu esse round Eu acho Tá, a gente perdeu O que a gente pode fazer de diferente? Cara, é simples É só eu tirar do hacker no último segundo, cara Se liga Pelo menos um round a gente ganha Tá, isso é bom Isso é bom Nunu é bom Isso eu não ligo Ele não mexeu dessa vez Tá, dá pra snipar esse cara de boa Porque ele tem cálice, mano É só a gente se esforçar um pouquinho mais É que eu tô pensando em muita coisa ao mesmo tempo, velho Eu tô ficando perdidinho Mas meu narco posicionou bem dessa vez Fiddle entrou Acho que a gente ganha esse round, não? Nossa, mas meu Fiddle não quer jogar, mano Ele é a Fiddle, velho Tá Eu poderia fazer isso aqui E trocar tudo A questão é É mais forte? Eu preciso irritar a Leblanc 3 Eu também acho Nunu 3 Nossa, eu vou perder uma preparação com isso Não, a Leblanc 3 vai vir Impossível ela não vir Deixa eu descer o Gold aqui Que eu vou ter que coletar muito E eu tô lagado, né Falta um Shen Então, eu vou ter que coletar muito bem Acertar o Manico Bom posicionamento nosso O Nair tá preparado sim, cara Safe Beleza, mano Cara, ficou muito insano, velho Cara, que partida divertida, velho Que partida divertida, cara Sério, velho Aqui o vídeo já tá encomendado, pô Aqui já tá encomendado, pô Você foi muito poggers Ah, não, velho Tem alguém aí jogando de Nair nesse momento, velho? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.